Salve, salve galera, beleza? Tô com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar pra vocês do anime Megami no Café Terace e como ele é o anime mais injustiçado de 2023. Galera, eu tô pra fazer esse vídeo faz um bom tempo, eu queria ter lançado ele ano passado, mas devido a correria com os canais e coisas da vida pessoal, eu acabei não conseguindo fazer esse vídeo antes. E como esse anime tá pra ganhar a segunda temporada neste ano de 2024, aí eu meio que tirei um tempo livre de forma obrigatória pra gravar esse vídeo aqui. E lembrando, eu não sei fazer edit de anime, então eu vou deixar rolando umas gameplay ao fundo aí pra mim poder falar sobre o assunto que eu quero aqui no vídeo, que é por que Megami no Café Terace é o anime mais injustiçado de 2023. Bom galera, primeiro deixa eu comentar sobre a história dele e explicar um pouquinho da base dele pra depois eu mostrar como esse anime é injustiçado por uma galera não só aqui no Brasil, mas fora também. Esse anime galera, ele conta a história de Hayato Kasukabe, que foi um jovem que foi aceito na Universidade de Tóquio em sua primeira tentativa. Ou seja, já mostra que ele é muito inteligente. E esse protagonista, pessoal, ele acaba discutindo com a avó dele antes de ir pra universidade. E fica aquele clima ruim e ele vai mesmo assim. Só que depois de certo tempo, ele recebe a notícia que a avó dele morreu. Então ele acaba tendo que retornar pra casa da família, né, que é onde ele vivia com a avó dele, que é um café chamado Café Terace Família. E ele vai ter que decidir o que vai fazer com o café. Se ele vai vender lá, se vai construir alguma coisa no lugar, enfim. Ele vai ter que tomar uma decisão. E quando ele retorna, ele acaba conhecendo cinco garotas estranhas que estão morando lá e dizem ser família da avó dele também. E depois de certos eventos ali que acabam ocorrendo com essas cinco garotas, ele decide meio que tentar manter o café da avó dele aberto. E ele pede ajuda pras garotas também pra ele conseguir fazer isso. E é a partir desse ponto que se inicia a história e começa meio que a relação dele com essas cinco garotas desconhecidas. Bom, vocês viram aí a sinopse? Não é nossa, uma obra ultra inovadora, mas é uma sinopse interessante, pelo menos na minha humilde opinião. E esse anime, galera, eu hypei ele desde o início. Eu já tinha visto muita gente falando bem do mangá, muita gente assim, na gringa, né? No BR eu não vi um barulho por parte da galera, mas eu vi muita gente na gringa ali. O pessoal do próprio Japão no Twitter, uma galera dele dos Estados Unidos também. E quando o anime saiu, ele literalmente é o que eu esperava dele. Boas personagens, boa animação, uma historinha interessante. E que vai tendo um desenvolvimento ali pra cada uma das personagens. Só que aqui que vem a parte agora que eu falo que ele é um anime muito injustiçado. Por que que eu tô falando isso pra vocês? É porque, galera, tem muitas pessoas que acabaram comparando Megami no Café Terace com aquele anime das irmãs gêmeas, as quíntuplas, o Gotobu no Hanayome. Que é também uma obra excelente, eu acabei assistindo tudo da obra e eu literalmente amei tudo que eu vi. Até mesmo o final, que algumas pessoas só odiaram porque não era a favorita deles, eu acabei gostando também. Porque a escolha pra mim era meio óbvia desde o início. Mas enfim, isso não vem ao caso. Aí eu acabei meio que encontrando, meio que sem querer, muitos vídeos, shorts aí no Twitter, Facebook, YouTube falando que era uma cópia de Gotobu no Hanayome. E não, definitivamente esse anime não é uma cópia de Gotobu no Hanayome. E muitos disseram isso pelo simples fato, pessoal, que é uma coisa até que me irritou bastante, me deu muito gatilho. Só por causa que no meio da história do Megami no Café Terace, meio que mostra um futuro ali um pouco distante, que o protagonista acabou se casando com uma dessas garotas, o que já era meio óbvio aqui nessa história. E é algo meio parecido com o que acontece em Gotobu no Hanayome. Que também tem momentos que mostra lá o futuro deles ali, a situação que ele acabou escolhendo uma das gêmeas. E aqui no caso, o nosso protagonista escolheu uma das cinco garotas ali que estão trabalhando no café. Só que aí é um mistério, já que mostra a filha dele conversando com ele, ou seja, a gente tem que meio que teorizar quem foi que ele escolheu. E tipo, não tem problema nenhum. Megami no Café Terace não foi o primeiro anime a criar esse tipo de plot e ele não vai ser o último a repetir esse tipo de plot. A mesma coisa pro Gotobu no Hanayome. Ele não foi o primeiro anime do mundo a fazer esse tipo de plot pra tentar fazer um mistério com quem que o protagonista casou. E também não será o último. E muita gente só pegou nessa tecla pra falar que é a mesma coisa só por causa desse detalhe. Um segundo ponto que eu vi algumas pessoas utilizando também, só que em menoria, é o fato de serem cinco garotas. Mas a mesma coisa que eu disse ali no primeiro ponto, eu volto a dizer aqui. Ele não é o primeiro anime do mundo a citar cinco garotas como principais que o protagonista escolhe uma. Assim como Gotobu também não foi o pioneiro nisso daí. Eu acho que quem tem ali um bom senso e já assistiu muitos animes, sabe que tem vários animes que replicaram essa mesma fórmula. De um protagonista masculino, mais de cinco garotas, às vezes até dez ou mais, dependendo da obra que for. E o protagonista meio que acaba escolhendo uma só, ou fica com todas. Isso é um padrão que ocorre em várias obras e sempre vai acontecer nas histórias dos anime japoneses. Então eu realmente não vejo sentido desmerecer Megami no Café Terace pra engrandecer Gotobu. Até porque são duas obras excelentes, são duas obras muito boas do que elas propõem. E até mesmo as suas personagens, tanto as gêmeas lá do Gotobu, quanto as cinco garotas do Megami no Café Terace, são bem diferentes entre si. Fora que no Megami no Café Terace, elas não são irmãs. Então só por causa de uma semelhança ou outra, a galera meio que pegou pra falar mal dele. Aqui no Brasil, pelo menos, eu vi muita gente meio que cagando e andando pro anime. Só que como o mundo é justo, acabou acontecendo o que muita gente não tava esperando, pelo menos por aqui no Brasil. Megami no Café Terace teve uma segunda temporada anunciada. Obviamente o anime fez sucesso no Japão e ele também não é um anime ruim. E se a gente para pra olhar, ele não é um anime ruim avaliado numa anime list também, que o pessoal pega como base. Ele tem uma nota 7.32. Então eu realmente não consigo ver o sentido do pessoal meio que tentar cancelar ou falar mal desse anime aqui. Se você que tá assistindo esse vídeo nunca assistiu Megami no Café Terace, vai lá assistir e você vai confirmar o que eu tô falando aqui pra você. E se você por acaso assistiu e não gostou por algum motivo que seja, eu tenho certeza que não faz sentido falar que ele é uma cópia de Gotobu no Hanayome. E se você é o tipo de pessoa que tá fazendo isso, por favor, para com isso e dá outro argumento pra falar mal da obra, tá bom? Porque cópia é uma coisa que definitivamente Megami no Café Terace não é de Gotobu no Hanayome. Como eu disse galera, esse aqui é um vídeo curto, é um vídeo mais que eu queria comentar um pouco sobre Megami no Café Terace e como ele foi o anime mais ajustiçado de 2023. E ainda afirmo pra vocês que foi um dos top 10 melhores animes de 2023. Se ele vai conseguir repetir o feito esse ano de 2024 com a segunda temporada, eu já não sei. Mas eu tenho quase certeza que vai ser um anime tão bom quanto a primeira e que vai me agradar bastante. Enfim galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado pra quem assistiu até aqui e até os próximos vídeos. Valeu, até a próxima aí, tchau tchau.